Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre as tendências do inverno 2017, o que vai estar mais em alta nas maquiagens. Eu fiz essa maquiagem hoje, então, com um tom mais de bordô, toda esfumada, com um batom mais escuro, bem inverno, e vai ser isso uma das coisas que vai estar na moda. Outras coisas que vão estar na moda nesse inverno. O cantinho do olho bem iluminado que eu fiz aqui, ó, bem branquinho, é uma coisa que vai estar muito em alta, pra se usar uma sombra branca ou prata, bem forte, pra que apareça bem. Pálpebra luz vai estar muito na moda nesse inverno, pálpebra luz é quando a gente deposita a maior parte de sombra e mais clara aqui no centro da pálpebra. Smokey eyes vai estar na moda, aquele olhão preto esfumado, porém o smokey eyes é pra se usar com um batom nude nesse inverno, vai estar super na moda. Os batons, vai ser do ameixa ao preto, o roxo, o vermelho, que tá sempre em alta em todo inverno, e também os nudes. Uma coisa que tá voltando com tudo é muito gloss. Então, vai ser muito moda, a gente usou muito batom mate ultimamente, né? E agora, tá voltando o gloss, aquele brilho no lábio. Hoje eu tô com mate roxo. Técnica strobing, é uma coisa que não vai sair, que tá na moda desde o verão, e vai continuar nesse inverno, que é uma pele bem iluminada, com bronzer, com iluminador, que fica bem aparente na pele, é uma coisa que vai continuar. Cílio twillies, o que que é isso? É aquele cílio que a gente passa bastante rímel e fica, aquele rímel acumulado, fica, o cílio fica grosso. Pois então, eu não gosto muito, mas vai ser tendência, tanto em cima, quanto embaixo, aquele cílio bem pintado, com aqueles rímel que dão volume mesmo. Então, esse vai tá muito na moda. As sombras. As sombras de inverno são cores escuras. Essa é uma cor que vai tá na moda, que vai ser o bordô pro roxo. As sombras na cor bronze também vão tá super em alta. Então, nesse inverno, essa é as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Agora, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como fazer essa maquiagem. Assiste aí! Então, vamos começar construindo o esfumado. A primeira sombra que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, que é a Númer, da Naked 3, que é um rosinha envelhecido, sem brilho nenhum, bem clarinho, e fica perfeito pra começar a construir esse esfumado, ó. Com pincel bem fofo, eu venho no cantinho e começo a esfumar. Dou uma puxadinha pro lado de dentro do olho. É uma diferença de um olho pro outro, né? Agora, eu vou passar pra segunda sombra, que vai ser essa aqui, ó, esse bordô, que também é uma sombra sem brilho, e que também vai ser a sombra que eu vou passar na pálpebra toda. Com o mesmo pincel, vou pegar essa sombra e eu começo a esfumar, só que um pouquinho mais pra baixo da onde eu comecei com a outra mais clara, ó. Eu vou pegar o primer de sombra, vou aplicar na pálpebra toda, e vou passar a sombra na pálpebra. Esse primer é um creminho. Eu sempre esfumo primeiro, antes de passar o primer, porque fica mais fácil esfumar. O esfumado fica mais fácil de construir, então sempre passo ele depois de fazer o primeiro esfumadinho. Agora, eu vou aplicar a sombra bordô, essa que a gente esfumou lá em cima, na pálpebra toda. Vou pegar um pincel de sombra e vou aplicar na pálpebra toda. E vou voltar com o pincel fofo e esfumar. Com a mesma sombra e esfumo. Agora, eu vou iluminar no cantinho do olho, que é o que tá mais em alta agora nesse inverno. Então eu vou iluminar bem iluminado no canto. Eu vou usar uma sombra asa de borboleta, essa aqui é da Colos, que é bem branquinha e ela tem a pigmentação muito boa. Olha, deixa eu passar aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar um pincelzinho menor, de precisão, vou aplicar no canto do olho. Ela fica bem branquinha, ó. Limpo o pincel e eu vou dar uma esfumadinha. Ó, iluminado pronto. Agora, eu vou fazer o delineado gatinho. Vou usar um delineador líquido. Vou construir a parte de baixo, vou esfumar com lápis preto enquanto seca o delineador. Vou borrar bem por fora, porque eu quero um olho bem marcado, bem dramático. E vou esfumar a mesma sombra Bordeaux na parte de baixo. Aonde eu borrei o lápis preto, eu vou esfumar a sombra. Agora, o último detalhe do olho vai ser um pretinho que eu coloquei aqui no canto, de fora. Eu vou pegar um pincel e esfumar menorzinho. Com a sombra preta, eu vou esfumar bem de leve. A gente começa bem aqui, ó, onde acaba o côncavo, a curvinha do côncavo, depositando a sombra. E eu vou dando batidinhas, dando uma espalhadinha nesse preto. Tiro um pouco da sombra do pincel e vou esfumar. Agora, eu vou aplicar o rímel e o cílio postiço. Vou aplicar o cílio postiço, um cílio bem dramático, que aparece bem, que é o que tá na moda, é cilhão também. Já vou aplicar ele. Cílio coladinho. Vou iluminar embaixo da sobrancelha, que eu não iluminei desse lado. Com a mesma sombra que eu fiz no cantinho. Sombra iluminada. Agora eu vou pra pele. Eu já tava com a pele pronta. Eu vou retocar um pouco da base desse lado aqui. E vou fazer o blush e o iluminador. Agora eu vou pro pav bronzeador, vou fazer uma pele bem iluminada. E vou pro iluminador. Agora a gente vai pro batom. Vou fazer um olho tudo e uma boca tudo. Vou usar um batom roxo bem escuro, que eu acho que essa maquiagem vai ficar top. Bem inverno. Vou usar o Very Strong, da Marquei. Maquiagem pronta. Então, batom já no lugar. Olho tudo, boca tudo. Pra vocês arrasarem nesse inverno. Compartilhem com as amigas. Agora é curtir o inverno, tomar aquele vinhozinho, cobertor, fundir. E essa make de arrasar. Um beijo! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma